Eu fico chateada Eu fico chateada Eu fico chorada Você fica chorando? Porque eu sou sensível Você está muito sensível? Uma menininha é sensível É muito legal quando a gente descobre que ficou enganado, né? Você sabia que até mesmo as pessoas mais espertas Elas podem ser enganadas? Sabia disso? Eu sabia Que até as pessoas mais espertas elas podem ser enganadas? E o pior é ser enganado pelo próprio coração Já pensou isso? O pior de tudo isso é ser enganado pelo próprio coração Como que é? Como que é? E como que é? E como que até o povo de Israel foi enganado? Vocês lembram disso? E como que é que até o povo de Deus Lá o povo de Israel Ele foi enganado? Vocês lembram da história passada que nós contamos? O caminho da cabra Exatamente Nós paramos ali na história Aonde Elias Ele fugiu de Agrabe E ele foi lá para a Sareca Foi? É Porque a velhinha de ter fogo sobre a terra por 3 anos e meio Mas o Senhor Mas o Senhor Supriu todas as necessidades dele Lembra? Que houve a modificação Lá na casa da viúva Eles não passaram necessidade nenhuma Porque Deus providenciou tudo aquilo que eles precisaram Só que agora a palavra do Senhor veio a Elias novamente E o Senhor disse para Elias Sai daqui de Sareca Sai daqui de Sareca E volte lá para Samaria Vai lá e se apresente ao rei Agrabe E fale para ele o que eu vou na tua mão Para você falar Chegue lá na presença do rei Agrabe Elias muito obediente ao Senhor Se levantou ao ar de Sareca E foi lá na presença do rei E foi lá na presença do rei